E olha, 2021 também está sendo um ano excelente financeiro para a Sony. Ela lançou recentemente o seu balanço fiscal, assim como a Microsoft também lançou no último vídeo que eu fiz. E os números para a Sony e a Playstation foram impressionantes. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. E galera, assim como os números astrondosos de vendas e de dinheiro para a Microsoft no último vídeo que eu fiz falando sobre o balanço financeiro deles e como cresceu de uma forma geral também para a Xbox, a Sony teve também que lançar o seu relatório, o seu report dos últimos três meses com relação a vendas de seus produtos e serviços. E olha gente, o negócio foi muito bom para o mundo da Sony também. Além de vendas de Playstation 5, que está muito bom, com o aumento da PS Now, da assinatura da PS Now, também temos uma novidade aí que deu uma balançada nos fãs de Playstation. Isso porque agora é oficial, né, Playstation PC. É a nova marca registrada da Sony, né, da Playstation. E sim, é galera, os jogos ao longo do tempo vão deixar de ser exclusivos da plataforma e vão se tornar multiplataforma, você podendo jogá-los tanto no Playstation quanto no PC. Isso já estava acontecendo, né gente, esse ano de 2020 foi lançado dois jogos, né, foi lançado o Horizon Zero Dawn e o Days Gone, né, que foi lançado em maio. Temos, na verdade, jogos, mais jogos confirmados para serem lançados para PC. Uncharted 4, que está vindo por aí, vai vir para PC em 2022. A gente não tem uma data, se não me engano, exata. E nós também vamos ter o God of War, que é bem visto por muitas pessoas. Eu particularmente achei muito legal essa ideia e já vou dar meus comentários, a minha visão sobre esse serviço do Playstation PC, que também vamos ter agora para PC. E isso é só o começo, gente. A partir de, ao longo dos anos, os jogos vão vir para o PC. E é a exclusividade de você jogar, de você ter que ter um Playstation para poder jogar, os exclusivos vai acabar. Você vai poder jogar também no seu PC. Obviamente que não vai poder ser um PC de xuxa, né, que acaba limitando as pessoas. E isso acaba também quebrando um pouco daquela ideia de que as pessoas vão falar assim, ah, as vendas do Playstation vão morrer agora que os jogos vão para o PC. Não, gente. Com certeza não. Porque você montar um PC que rode os jogos, né, exclusivos, que eles vão vir muito com altas taxas, enfim, vão vir jogos pesados, muitas das vezes é mais fácil você comprar um console, né, não só financeiramente, principalmente nós que moramos no Brasil. E também é mais fácil, né, do que você montar um PC. Olha, e tá caindo mundo aqui na chuva. Tá chovendo pra caramba. A internet não gostou. E gostou. Eu, particularmente, achei essa ideia muito boa. Sério. Eles demoraram muito pra mim, né. Os japoneses, eles, em geral, demoram um pouco mais pra fazer certas coisas. Eles, certas coisas, eles vivem numa bolha, né, deles. Eles pensam muito no mercado deles pra depois pensar no mercado externo. Ainda bem, particularmente, eu achei muito boa essa ideia. Eu acho que as pessoas vão jogar mais os produtos da Sony, né, os jogos exclusivos, que são jogos muito legais. A gente sabe disso. Eu sou fã de God of War, então eu fiquei muito feliz. Não vou deixar de comprar um console por conta disso, né. A experiência de jogar no console é muito legal. Mas, com certeza, vai ser muito interessante jogar no PC também. Então, quando lançar, vamos comprar aí pro PC e vamos testar. Já que eu já tenho agora o God of War pra fazer sexto. Então, enfim. Falta um pouquinho. Quando esse dia chegar, eu trago o vídeo pra vocês pra ver como é que vai ser. De qualquer forma, muitos fãs ficaram revoltados. Vi posts no Twitter de pessoal quebrando o console, quebrando os jogos. Está chateado que essa exclusividade acabou. E, particularmente, eu acho isso uma besteira. Eu, inclusive, acho que é muito bom. Não só pras pessoas poderem jogar mais, como aquilo que eu falei antes. Isso não vai diminuir a venda de consoles. Talvez até aumente. E não só isso, gente. A Sony vai ganhar mais dinheiro. Isso é muito importante pra Sony. Porque ela ganhando mais dinheiro, ela vai poder se dar o luxo de trazer mais jogos. E isso é muito bom. Então, eles estão certíssimos em colocar os jogos pra PC. Porque vai abrir o leque de possibilidades pras pessoas. E pra eles também, que eles vão ganhar mais dinheiro com isso. Então, eu vi com excelentes olhos isso. E achei muito acertada essa decisão. Inclusive, o Phil Spencer chegou, né? O Phil Spencer, se você não sabe, ele é o CEO da Xbox. Então, o Xbox lança no mesmo dia, né? O jogo pra Xbox e pra PC. Mas, eles já estão muito acostumados a fazer isso. Há anos que eles já fazem isso. Ele chegou a criticar o pessoal da Sony. Essa demora, né? De anos pra poder lançar o jogo pro PC. Mas, também, eu achei, assim, um pouco deselegante da parte dele. Até porque, né? A gente tem uma questão aí de você ter que readaptar o jogo. Jogos novos, eu acho que fica até mais fácil de você fazer isso. Mas, jogos antigos, tem que ter uma readaptação. E, né? Nem é tão fácil fazer isso. E é também um pouco diferente. Porque o time Microsoft, né? O time Xbox já tá acostumado a fazer esse tipo de coisa. Já existem equipes separadas pra isto. E, provavelmente, a Sony, ela não tem uma equipe tão grande quanto o Xbox. Muito por conta que não havia essa necessidade. E agora, existe essa necessidade. Então, eu acredito que é uma questão de tempo deles se organizarem e melhorarem essa questão. Mas, de qualquer forma, eu achei essa ideia excelente. Eu achei que esse serviço vai melhorar muito, muito, muito. A divulgar mais os jogos. E a Sony vai ganhar mais dinheiro. E eu fico feliz com isso. Porque é aquilo. Vamos poder trazer mais jogos pra gente. E o que você achou? Você gostou? Você não gostou? Porque eu vi gente que ficou bem chateada. E agora, vamos falar um pouquinho sobre as vendas do último quarter aí, né? Da Sony. O que isso afetou pra Playstation? Bom, primeira coisa. Eles lançaram, nesse relatório deles financeiros, que a Playstation Plus chegou a 47,2 milhões de assinantes. E, depois de perder, né? Na verdade, eles chegaram a perder 1 milhão e 300 assinantes no serviço. Eles chegaram a recuperar 900 mil usuários. O que é uma coisa boa, né? Eles tinham perdido e aí voltaram a crescer. E a gente tem aí umas coisas bem legais aí com relação às unidades de venda do Playstation, tá? O Playstation 5, mesmo com falta, né? Não tá só no Brasil, né? Como eu falei também no vídeo do Xbox. Tá faltando Playstation, tá faltando console, gente. E, mesmo com essa falta de console, eles já venderam 13,4 milhões de unidades do PS5. Isso foi um aumento de 3,3 milhões do último relatório financeiro que eles fizeram. Gente, quase 14 milhões de consoles vendidos na pandemia, né? Que não tem nenhum ano, né? Eu tô gravando o vídeo aqui no dia 31 de outubro. E esse relatório já foi feito antes, né? Que vai até setembro, então não pegou o mês de outubro. Gente, tá faltando. Tá faltando produto, tá faltando console. Não conseguem encontrar, né? A gente tá com dificuldade de encontrar. E, ainda assim, eles venderam tudo isso. Isso pra você ver o poder da marca, o poder do console em si. Então, vai ser bem interessante esses números, né? A gente vê que eles estão crescendo nas vendas do console. Eles melhoraram, recuperaram aí 900 mil usuários do PSN Plus, né? Não conseguiram recuperar o valor total perdido. Mas, de qualquer forma, tá crescendo. E eu acho que o ponto alto do vídeo realmente foi o Playstation em si. Eu acho que isso realmente vai dar um boost pra Sony. Um boost pra marca Playstation. Mais pessoas vão utilizar o serviço. E aí, as pessoas vão conseguir jogar cada vez mais esses jogos. Vai só crescer a linha de jogos. Eu fiquei muito contente. Na verdade, eu fiquei bem feliz com essa tomada de decisão deles. De anunciar, finalmente. E de ter essa oportunidade. Porque muita gente não tem o Playstation. Eu conheço muita gente. Mas, muita, muita. Sei lá, acho que mais de 30 pessoas. Que não compram o Playstation porque acham caros. Mas tem uma máquina. Eu conheço gente que tem máquina de 40 mil reais. De PC caríssimo. E se recusa a comprar um Playstation. Por quê? Por mais que queira jogar os jogos. Porque o cara quer jogar no PC. O cara é um PC gamer. E com essa oportunidade... Cara, olha... É uma faixa, assim. São muitas pessoas no mundo inteiro que estavam esperando por essa oportunidade. Então, eu fiquei bem contente com isso. Porque eles vão crescer muito. Isso é muito bom para a economia da marca. E isso é muito bom no final para a gente. Porque, como mais uma vez. Repito. Com esse tipo de serviço. Eles vão vender mais. Eles vão ter... Vão chegar a mais pessoas. Mais pessoas vão ter interesse pelos produtos deles. E aí, é só uma bola de neve. E aí, vai entrar mais dinheiro. E isso eles vão poder reverter. Para trazer mais jogos. E continuar o ciclo. Entende? Acredito que, tanto para a Sony, quanto para a Microsoft, veremos aí mais anos fiscais interessantes. A pandemia não acabou. E os modos de consumo e vivência das pessoas também mudou por conta da pandemia. Então, acho que isso tende só a melhorar. Porque a gente está cada vez mais dependente de internet, de computador, de assinaturas, de produtos e serviços da vida. Então, acredito que a gente está em um excelente mundo, num excelente momento. Para quem gosta desse universo nosso, né? Apesar de tudo o ruim da pandemia, obviamente, que ainda está acontecendo. E aí, você ficou feliz com essa notícia do PlayStation PC? Você vai adquirir o serviço? Vai comprar os jogos assim que sair? Ou você prefere jogar no console? Enfim. E agora, vai começar a briga, né? Porque os jogos não vão ser mais exclusivos da plataforma. Então, o argumento para o pessoal do Xbox não vai valer mais. Isso vai ser interessante também ver as brigas da internet. A gente vai ficar como só por pouquinho assim, vendo de longe o que está acontecendo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte. Deixa um like, se inscreve no canal. Me siga aqui nas redes sociais para a gente continuar a conversa por lá. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.